O Senhor é o meu Deus. Anjos da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se já reparaste com calma na cara de uma maratonista que acaba de ganhar o pódio e na cara das que vêm a seguir. Estão todas cansadas, mas a diferença é que a primeira tem uma cara de felicidade, uma cara de esperança conquistada. Hoje vamos continuar a nossa novena, a Nossa Senhora, e viemos para rezar sobre a esperança contigo, minha mãe. Porque na nossa vida cristã podemos desanimar às vezes, perder a esperança de conseguir viver como cristãos no dia a dia. Às vezes estamos felizes porque fizemos campos de férias, fizemos missões, voltamos de uma missa bem cantada, de uma novena. E então, sim, sentimos que estamos perto de Deus, estamos felizes. Mas depois voltamos ao dia a dia, voltamos a ficar mais sozinhos. E o que é que pode acontecer? Talvez que o nosso estado de humor comece a variar como se fossem as ondas do mar. Sobe e desce, sobe e desce. O evangelho da missa de hoje dá uma resposta a isto, aos nossos desânimos. Ou melhor, o evangelho da missa de hoje não dá resposta nenhuma, mas... Se lermos o evangelho com Maria, nos metermos nesta cena do evangelho como uma personagem mais, ao lado da nossa mãe, Então, sim, podemos encontrar uma resposta. O evangelho diz assim... Está escrito no profeta Isaías, vou enviar à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas varedas. Apareceu João Batista no deserto, a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente na região da Judeia. Mete-te na cena. Imagina, todas as pessoas da Judeia do sul de Israel, todas estão a ir ter com João Batista, o novo profeta, para aquelas pessoas. Há séculos que Deus não escolhe ninguém para ser profeta e falar ao seu povo. E por isso a notícia espalha-se rapidamente e chega até ao norte. De facto, André e João, como nos explicaram na primeira meditação desta novena, são do norte e vão para serem batizados por João. Imagina a cara de Nossa Senhora, a 150 quilómetros ao norte do deserto onde está João a batizar neste momento. quando um dia numa rua de Nazaré ou num mercado há uma amiga que a para para lhe dizer já sabes o que aconteceu? Dizem que apareceu um novo profeta na Judeia e que nas aldeias vizinhas até já houve pescadores e rapazes novos a partirem de viagem para o sul. Dizem que o profeta batiza no rio e vem preparar os caminhos dos senhores. Imagina por momentos a cara de Nossa Senhora. Ela tinha estado à espera deste momento há 30 anos. Fica feliz. Com a felicidade de uma esperança conquistada ao longo de muitos anos. Durante 30 anos manteve em segredo o que só ela sabia que Jesus era Deus. E que um dia antes de ele começar a pregar, a fazer milagres ia aparecer um profeta para preparar o caminho do Senhor tal como estava anunciado no Antigo Testamento e como lemos hoje no Evangelho. Vou enviar à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Se nós estivéssemos naquela situação de Nossa Senhora durante 30 anos já não estávamos a perguntar onde é que está Deus? Onde é que estás, Senhor? Porquê que ninguém te vê a fazer milagres? Nesta espera há uma lição tua, minha mãe. Há uma lição de Nossa Senhora para nós. Como é possível ter desesperado 30 anos? Como é possível não teres desanimado? Nossa Senhora ensina-nos a lição do amor. Só espera quem ama. Se há amor a Deus pode fazer-se tudo. Se falta amor a Deus tudo são dificuldades. É por isso que nós admiramos as pessoas que comprem 10, 15, 25, 50 anos de casamento ou de entrega a Deus. Não é que a sua vida não tenha tido dificuldades mas saberão enfrentar os desânimos com um amor talvez menos intenso mas mais verdadeiro. Talvez tínhamos um amigo que anda desanimado que deixou de ir à missa porque diz que já não sente aquela alegria que tinha no campo de férias quando rezava. É o momento de lhe perguntar o que faria Deus se deixasse de ter a alegria por estar connosco. O amor tem sentimentos mas o amor sentimental faz-nos mal. Minha mãe dizemos-lhe Minha mãe ensina-me a amar com esperança. Ensina-me a esperar. O amor tem sentimentos precisa de sentimentos mas um amor sentimental não sabe esperar faz mal. Maria esperou tanto tempo sem desanimar porque regou cuidou todos os dias do seu amor do seu Deus quando chovia e quando fazia sol. Por isso que alegria que sorriso o teu Minha Mãe quando ouviste dizer naquele dia chegou o profeta o mensageiro que vem à frente do Messias a solução para os nossos desânimos é esta que nos dá Maria com o seu sorriso cuidar a nossa relação com Deus todos os dias faça sol ou faça chuva voltar a regar a nossa relação com Deus como se faz com uma planta não ficar à espera que ela seque até à raiz recomeça hoje e agora porque Deus continua também à nossa espera Ele ama-nos como só Deus pode fazer todos os dias infinitamente cheio de misericórdia com bondade imensa há uns dias estava a conversa com um universitário e perguntei-lhe olha lá se tu tivesse que ajudar um amigo que está a perder o ânimo está a afastar-se da fé o que é que tu dizias e ele respondeu-me primeiro que se confessasse imediatamente comecei a lembrar-me de pessoas que várias vezes entravam no confessionário a dizer assim olha eu já não me confesso há 30 há 40 anos nesses momentos senti uma alegria enorme e tinha vontade de dizer a Deus Senhor tu não desistes de ninguém a solução para os grandes ou pequenos desânimos dá-nos Maria cuidar a nossa relação com Deus regar a nossa relação com Deus todos os dias voltar a Deus esperar na bondade de Deus e não em nós ou até nas nossas capacidades talvez dissemos para dentro desta vez já não dá já não consigo talvez talvez seja verdade não conseguimos mas também é verdade que Deus é mais forte e ele não desiste de nós de mim e de ti e eu desisto desisto de rezar todos os dias desisto de ir à missa ao domingo desisto de me confessar não podemos confinar a nossa alma de Deus talvez alguma vez custe ir à missa talvez custe fazer oração todos os dias talvez mas já te deste conta que talvez talvez nesse dia possas pedir a Deus que converta o teu desânimo em esperança a tua tristeza em alegria talvez se pedirmos a Maria talvez recomeçássemos que consola tinha Maria cada dia que passava cada dia que se aproximava à data de Jesus se manifestar como salvador cada dia sentia que Deus a amava mais mesmo que não sentisse nada e se Jesus não queria ainda que soubesse que ele era Deus então ela esperava com Jesus esperavam os dois juntos como espera Jesus contigo cada vez que recomeças a tua vida cristã já não estás sozinha sozinho mesmo que não estejas em campos de férias mesmo que não estejas em missões mesmo que estejas em casa e não estejas de férias de férias de férias de férias Obrigado.